O que é Jesus? Jesus quer adorar a Jesus. Era um dos príncipes dos judeus. Ele ia lá onde Jesus estava, na venda, que tinha um monte de tal jeito. Ele era de pequena estatura. Ele marcou que ele vai passar por aqui. Vou subir nessa fogueira aqui. Vendo aqui todas as caixas, não há quem passar. Aqui eu vejo ele. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus é que conhece o profundo do coração. Já onde está o verdadeiro adorador. Já onde está a pessoa que quer adorar, que quer servir. E fala, Deus está vendo aqui o coração de todo mundo. Ele está vendo aí. Ele está vendo. Ele está contemplando. Quem quer, quem está esforçado. Quem está devagar, não conseguiu. Está devagar. Conformar. Mas a Bíblia diz. Jesus veio caminhando. Chegou de lá na fogueira e olhou para cinco nos céus. Aquele. Desce de pressa porque hoje me convém pousar na tua casa. Achei muito louco. Desce imediatamente. O que eu queria adorar Jesus para os todos. E adorou. Aleluia. E adorou. Porque eu pergunto a quem vem nesta noite. Faz com o rabo é o desespero de Jesus. Fazendo a voz do ser com ele. Para adorar o Espírito e a verdade. Aleluia. Lá que a série de cada série. Aleluia. Hoje é noite. Deus fazer a nossa vida. Aleluia. É noite. Você derrotar esse negócio. Que luta toda a sua vida. Aleluia. Se você por mais que eu já falaram. No reino dos reis. Senhor do Senhor. A sua vida vai mudar. Aleluia. Pode até pegar uma caneta. Que uma folhinha. Cadê o Senhor? Eu tenho que consertar nisso. E nisso. Para mim tomar posse do abenço. Novo de Jesus. Então. Zaqueu acabou de adorar. Que lhe derrotou a cabeça. Senhor. Vou repartir metade dos meus bem. Vos pobres. Senhor. Se alguma coisa. Eu tenho que entrar na loja. Eu vou restituir quatro vezes mais. Seja só. E de nada a ver como eu sou fazendo a decisão. Não seja isso. Está fazendo a decisão já por Jesus? Amigo. Se Jesus falou. Eu parava o povo. Você disse assim. É verdade que você. Que hoje tem salvações na casa. Hoje tem salvações na casa. Que esse é o filho de Abraão. Que é o filho de Abraão. Filho de Abraão. É o homem mulher de fé. É o homem mulher de Deus. Que toma decisão. Desafia. A sociedade. Que você está pela sua fé. Você toma decisão séria. Para agradar a Deus. E não ao homem. Aí você é contemplado por Deus. Contemplado. Contemplado. Em nome de Jesus. Eu não sei. O que eu amo é o seu Senhor. Aí irmãos. Jesus disse. Hoje vem salvações na casa. Porque esse. É o filho de Abraão. Hoje vem salvações na casa. Que esse é o filho de Abraão. Aleluia. Aleluia. Para o Deus. Assim Deus quer. Te abençoar. Toma a decisão. Faz por certo. Com Deus. E Jesus vai te honrar. Aleluia. Jesus vai te abençoar. Jesus vai te dar vitória. Amém. Então em nome de Jesus. A diferença vai acontecer. Na vida de mulheres. De homens que tem fé. Quem tem fé. Não pensa a sua vez para fazer. Faz logo. Em nome de Jesus. A Nazaré. Lança. A sua. A sua decisão. O seu propósito. Aleluia. No altar de Deus. E Deus vai te abençoar. Ele vai te dar vitória completa. Em nome de Jesus. A Nazaré. Que Deus agradece. Deus agradece. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode chegar pessoas. Na igreja. E te encontrar. Você aqui. Pode tomar a posse de bênção. Primeiro que é você. Porque por causa da decisão. É a fé. Amém. É a fé. A fé é igual ao contrário. Deus está fazendo a fé. É a sua fé. Se tem fé. Se agradece a Deus. E o Senhor vai fazer a diferença. A diferença vai acontecer. Amém. Em nome de Jesus. Eu não sei. Amém. 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 morar, em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, entrevi a Tua Palavra, Deus, quem não quis, meu Pai, vir na frente, sabe que precisa concentrar com o Senhor, mas está na Tua Palavra, Senhor, Paulo, em Tua Palavra, diz, Teus servos, a Tua Palavra, nos diz que a bênção do Senhor, é quem que quer, e não acrescenta dores, e aqueles que desejam a bênção do Senhor, o Senhor ganha a vitória, na nossa decisão, nós estamos com posse da bênção, na nossa decisão, nós tomamos posse da vitória, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que vive reina para sempre, amém, palma pra Jesus, glória ao Senhor, olha e nós, glória ao Senhor Jesus, nesta noite, todos vocês que ouviram a Palavra do Senhor, vosso ouvido ouvir, se vocês colocarem em prática, a Palavra do Senhor, ela que vai segurar a vossa vida, o Bacalímpios 3.10 está escrito, como guardar-se a Palavra da minha paciência, também eu te guardarei, na hora da tentação, o que há de vir para a tenta doce que a vida é na Terra, então, o segredo da vitória, a minha insurda, está aqui, na primeira sagrada, não ao ser somente ouvinte, mas praticante da Palavra, e para praticar, é ele, não sei Deus, se você dá o primeiro passo, Deus vai te ajudar, Jesus vai te dar vitória, você vai conseguir, as suas bênçãos, em nome de Jesus, agora em nome de Jesus, do Nazaré, revela a inscrição de Deus nesta noite, glórias ao Senhor, ou aleluias, glórias e glórias ao Senhor, revela a inscrição de Deus nesta maneira, aleluias, que todo aquele servo, o servo, aleluias, que se humilha perante o Senhor, então será ressaltado do Senhor, aleluia, que é o que ele afeta o Senhor, você assumiu, eu preciso, eu quero, eu quero, eu quero, eu não preciso, eu preciso fazer um segundo, eu tenho, eu não preciso, agora em nome de Jesus, então assim, Deus vai fazer a obra, glórias ao Senhor, mas se o Espírito de Deus não pode agir, aleluia, aleluia, se não está vendo uma jovem, levantou um pedido na praia, ela falou, pastor, deixa eu botar esse cemunha aqui, eu estava jogando de volta, eu estava assim, eu vim aqui, chorou comigo, Jesus aprendeu aquele mal, estava na minha vida, fui curado, voltei para o médico, fez exaltar, não tem mais nada, mas eu não sei o que Deus hoje, porque eu não sei o que Deus quer me abençoar, porque eu não amo o nome dele, então eu acredito que você é bom Senhor, em nome de Jesus, e vai continuar a caminhada para a congregação de paz, então irmãos, esse é o segredo da vitória, amém? Isso, então não vou falar mais, glórias, amém? Vamos lá para o nosso irmão Salve, que está completando, a primavera encasada, aleluia, É caçada Glória a Jesus Sabe Jesus Eu até tenho 33 anos Eu até tenho 33 anos aqui na América Eu estava completando 33 anos Fique de pé, veja um ato Glória a Deus Tem que acompanhar Senhor nosso Deus e nosso Pai Na autoridade que é do nome de Jesus Santo Nazaré Te apresentando o teu cérebro Meu Pai, no nosso campo Abençoa ele, meu Pai Nessa data maravilhosa Que é completa Na sua primeira vez Na tua presença Abra os céus em direção a ele Com a grande tua graça Qual teu poder, Senhor Que o Espírito Santo de Deus Que revista de graça Que concunhala com a alegrinha Para a nova caminhada Coloca sobre ele, meu Pai, abenço Coloca sobre ele a vitória Em nome de Jesus Que vive reino para sempre Jesus te abençoe Por essa data maravilhosa Amém Amém Parabéns pra você Mas a data querida Cuida a felicidade Todos os anos de vida Parabéns pra você Mas a data querida Cuida a felicidade Todos os anos de vida Amém Palavra pra você Também tem um pedido de oração aqui Para uma pessoa Para fazer uma cirurgia Amém Amanhã Vamos orar para a cidade Amém Em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Nossa irmã Com piedade Pedir pela sua Amém 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 É a nossa irmã lá Glória a Deus Vamos orar por ela, irmãos Para que o Senhor Jesus Quer vir aqui a frente Para todo mundo Orar Amém 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 Salve Jesus Nós imaginejamos Pra Jesus Dê-la a vitória Quantos creem que o Senhor Vai na vitória A ela Amém Seja-se Não vou orar por ela Todo mundo Senhor meu Deus Dá para teu anjo Meu pai Aí joga Quase na tua serva Meu pai Ó o Senhor Que vai passar Com essa cirurgia Aleluia Ó meu Deus Em nome de Jesus a Nazaré, é de uma providência, meu Pai. Toma aqueles médicos, meu Pai, que vai lhe dar para a tua zéu, meu Senhor. Dá-lhes a luz da tua graça, meu Pai, direção em tudo, meu Deus. E que a bênção do Senhor seja completa de proteção divina, em nome de Jesus. Deus me enxerga para a fé. Amém. Palmas para a gente. Não, não.